Olá, galera! Nessa segunda, um bate-papo muito legal. Vai estar conversando com o professor historiador de História da África e de Minas Gerais, o professor José do Carmo. É que o racismo existe no mundo a mais velho do mundo. E quando o Estado português veio e batiu as terras brasileiras, ninguém descobre no local que já tem alguém ocupando. Com a assinatura de Alegal, em 1879, com a proclamação da república, que foi um golpe, eles criaram um cartão de racismo. Porque hoje nós temos esses grupos neonazistas que cresceram muito no Brasil. Ativa o racismo por trás das redes sociais.